Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson, beijo das plantas. Hoje eu vou ensinar pra você como fazer um café muito gostoso, tá? Olha, eu coloquei um litro de água aqui, deixei ferver, depois eu coloquei quatro colheres de sopa cheia de café, correto? E agora eu vou colocar uma xícara cheia de açúcar. Um pouquinho, certo? Eu coloquei. Agora você vai dar uma mexida, uma joia mexida, certo? Mexeu bem o mexido. Agora nós vamos ligar o fogo novamente até começar a próxima fervura. O coador, você vai colocando aqui em posição. Cuidado pra não se queimar. Isso aqui é um funil que geralmente eu uso pra colocar numa garrafa desse modelo aqui. Como eu não vou usar essa garrafa hoje, então eu não vou precisar usá-la. Também não vou precisar usá-la nessa daqui, porque aqui, essa base aqui, ela já encaixa totalmente aqui nessa garrafa aqui, que é uma garrafa, basicamente de um litro e meio de café maçomil, tá? Aqui, você vai deixar a água do café começar a fervura e pode deixar ferver, certo? E depois, desligar. E vê que já tá começando a fervura. Vou boiando. Cuidado pra não olhar no celular e esquecer que você tá tendo o café no fogo. Pronto. Vai dar. Começou a ferver, certo? Começando a ferver, você vai desligar. Desligue. Agora, você vai novamente, da outra vestida, aqui no café. Deu? Ok. Agora, você vai levar aqui ao coador, muito cuidado pra não se queimar. E vai levar direto aqui, até... Muito cuidado pra não se queimar. Esse é um café muito bom. Você pode fazer dessa forma. Você vai gostar da maneira que foi feito o café, o sabor. Porque você vai misturar o pó com o açúcar, que ele vai ferver junto. Quando ele começar a ferver, você mistura, mexe bem, até ficar totalmente misturado. E primeiro, você põe a água pra ferver. A água pra ferver, você desliga. E aí, você coloca, leva as quatro colheres de pó de café, nada a cifra de açúcar. Mexe, mexe, mexe bem. Depois, liga novamente o fogo. Deixa dar o primeiro pergura novamente. Quando ele começar a ferver, aí você desliga. Então, as outras coisas, você já sabe o que vai fazer. O que você vai fazer agora, é deixar coar o café e servi-lo. Ok? E vai ficar um café maravilhoso. Eu vou mostrar pra você a qualidade do café. Aí está a qualidade do café, que você está vendo. E tem até uma frase, que você pode. Ok? Então, está aí, mais um vídeo, mostrando pra você. O café especial, que você pode fazer, que você vai gostar. Um forte abraço, fique com Deus. Eu costumo dizer uma frase, não, não prenda os pássaros em gaiola. Deixe que ele viva, conforme você vive com liberdade. Você gosta dos pássaros, preste na gaiola. Mas Deus não gosta, e nem os pássaros também não gostam. Um abraço, fique com Deus.